E o incêndio aconteceu aqui, nessa lanchonete, na avenida Calama, num local bastante movimentado. Só que começou por volta da meia-noite, já não tinha mais ninguém no interior da lanchonete. Inclusive, eu estou aqui ao lado do seu Reginaldo. O seu Reginaldo é vizinho aqui. Como foi que vocês perceberam, o seu Reginaldo? Na realidade, eu não vi nada. Eu percebi um fumaceiro que eu sou vizinho ao lado, numa residência, no segundo piso. Aí, atordoado assim, dormindo, minha mãe que me chamou. Aí que eu percebi, quando eu saí fora do portão, eu vi um fogo alto na lanchonete, que é o nosso vizinho aqui. O que eu percebi foi só isso. Quem chamou o bombeiro? Foi vocês mesmos? Não, não foi nós, não. Eu acredito que foi... Que, na realidade, o proprietário é meu sobrinho. Deve ter alguém do meu sobrinho que chamou. A fumaça estava já incomodando vocês lá no local? Demais. Inclusive, a minha mãe, com certa idade avançada, ela ficou... Ela chamava, meu filho, eu não sei se é a bomba que está pegando fogo. Aí, quando eu saí fora da casa, que eu percebi que era o lanche do lado. A gente vê que aqui por fora, aparentemente, está tudo, assim... Não houve danos maiores aqui por fora, mas o estrago foi realmente dentro, né? Foi, na parte interna. Na realidade, é isso. Principalmente a chapa, que é a que não surgiu a botija de gás e provocou isto. O pessoal desconfia que foi um curto e depois explodiu a botija, né? É, eu não sei dizer, na realidade, né? Que, na realidade, eu estava dormindo, estava um sono pesado. Eu sei. Mas está bom, senhor Reginaldo. Obrigado, viu? O senhor Reginaldo é vizinho. Então, os bombeiros chegaram, fizeram o trabalho, apagaram o incêndio, né? Como nós mostramos aqui, dá para você estar vendo pelas imagens, o fogo foi intenso, realmente. Mas, no interior da lanchonete, consumiu vários objetos, né? Praticamente, tudo que estava no interior da lanchonete foi consumido pelo fogo. Após ser debelado o incêndio, foi feita uma perícia aqui no local. E essa perícia, o laudo técnico, vai ser revelado só depois de 30 dias, é que nós saberemos os motivos pelos quais esse incêndio, de grandes proporções, consumiu grande parte aqui dessa lanchonete, na Avenida Calama, Zona Leste de Porto Velho. Com imagens de Eduardo Lima e Edu Félix, para o Rondônia Urgente.